Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, quarta-feira, dia 17 de agosto, já se passaram, tá 7 da manhã, já saiu pra gente aí a atualização completa pra vocês. Vim trazer no vídeo de hoje aí a cobertura completa, os principais eventos, os principais destaques, positivos e negativos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se puder compartilhe aí os nossos vídeos e conteúdos pra galera de vocês. Vambora, a gente tá muito próximo aí de bater a meta de 5 mil inscritos aqui no canal, tá? Pessoal, vou tentar ser o mais imparcial possível, já vou começar aqui abrindo o vídeo falando de um assunto muito chato que já tava previsto, né? Vou pedir a ajuda de vocês e o apoio de vocês lá na questão do Discord oficial, tá? Então tá bem chata a situação, eu não tenho nem vontade de fazer esse vídeo aqui hoje, trazendo os detalhes dos eventos, né? Dos pacotes e tal, mas é o meu compromisso, né? Como criador de conteúdo, como pessoa que repassa as informações pra vocês. Então vou acabar passando, de fato, tudo que veio pra vocês hoje, mas é bem complicado, tá? É bem chato, então mesmo pra pessoas bem otimistas, que é o meu caso, às vezes a nossa paciência, a nossa esperança meio que acaba, tá? De qualquer forma, vou tentar trazer tudo pra vocês aqui, fazer o meu papel, tá? Então teremos o banner duplo Caim com a Pandora Comandante, tá? Caim já tá na pool, Pandora Comandante não tá na pool e nem vai ficar disponível. Lembrando, o banner começa só às 10 da manhã e toma bastante cuidado aí, a gente deve ter o Oneiros chegando. A previsão é dia 7 de setembro, mas pode ser aí do jeito que a empresa está acelerando as coisas do servidor global. Eu não me espantaria se o Oneiros chegasse no dia 31 de agosto, antes do gato de setembro, tá? Então, gerenciem as gemas de vocês, pra não ficar faltando recurso aí pra pegar o Oneiros, que esse sim é um personagem bem importante pra gente, tá? Com relação aos eventos anunciados, temos aqui o reparo do Otseu, que veio aqui praticamente um mês antes do esperado. É um reparo EX, reparo muito importante, bônus interessantíssimos pra nossa conta, tá? Mas veio semana passada na China e a empresa aqui, aqui no global, por algum motivo, já trouxe pra gente aí na semana seguinte. A gente só tava na expectativa de ter o reparo do Otseu no nosso aniversário, no mês que vem, em setembro, tá? De qualquer forma, tá disponível aí, é de hoje até o dia 22, as pecinhas do Otseu no evento do Lune, tá? Temos um segundo evento do Lune, então sim, nós temos dois eventos do Lune na mesma semana. É um evento aqui de skins, como principal destaque aqui, é uma nova skin da Pandora Comandante, é uma skin de base 15, muito bonita, muito sensual, enfim. Então tá chegando pra gente aí, na mesma semana, dois eventos da Pedrinha do Lune, um de reparo e um de skins pra gente fazer, tá? Esse evento ele fica também de quarta até domingo, tá? Demais eventos aqui, nova aprovação de caçadas, com algumas recompensas atualizadas, deixaram o evento aqui um pouquinho mais interessante, certo? E tivemos aqui, é o segundo principal destaque aqui, positivo da atualização, é a vontade estelar com os novos cavaleiros adicionados. Shura de Sapures, Alone, Camus, Queen de Araúne, o tema de Pegasus, o Gestalt e a exclamação de Atena, e é isso, tá? É, vou mostrar pra vocês um detalhe aqui, já já. Temos o evento do Resgate das Deusas, de hoje até sábado, e temos aqui a nossa querida Máquina de Cosmos, vai de hoje até domingo, tá? É, aqui eles pedem, de uma forma muito perigosa, pra vocês classificarem o jogo lá na Google Play, tá? Então sigam o coração de vocês ali, e deixem a avaliação que vocês acham justa, né? É, e eles pedem aqui também, de uma forma bem perigosa, é, numa atualização bem complicada, pra gente avaliar o jogo ali, pro pessoal que joga no iOS, no iPhone, tá? Então, bem perigoso aí, bem ousado da parte da empresa, né? Pessoal, vou começar direto aqui, é, com relação ao Empório, tá? Então nós temos um evento de, é, Pedrinhas do Lune com as skins, Pandora, Lune e Alone, e nós temos também um segundo evento de Pedrinhas do Lune com as peças do Tseu, tá? A peça mais cara do Tseu é o bastão, tá? É, o que que acontece? No Empório, é, aqui a data tá certa, de hoje até domingo, é, eles colocaram, é, fragmentos do Tseu por gema, caixinha do Tseu, Cosmos, né? As trocas padrões, é, só que as Pedrinhas do Lune, mais uma vez, não foram colocadas à nossa disposição, tá? Então, prometeram o evento pra, pra ser aqui, é, oficial uma vez por mês, então todo mês a gente vai ter algum evento de skin ou de reparo, é, envolvendo as Pedras do Lune, mas eu acho que já se passaram seis meses ou sete meses, e os eventos estão aparecendo, e as Pedrinhas do Lune não estão vindo de forma gratuita aqui, ou de forma de troca, né, no Empório de Gemas Astral, tá? Tá? Então isso é bem chato, isso é bem complicado, é, não faz sentido nenhum, é, a gente já tinha essa troca antigamente, então foi algo que era nosso e tiraram da gente, tá? Então não é nem a questão de a gente tá pedindo ou reclamando, é algo que a gente nunca teve, é o contrário, a gente tinha isso, era um direito nosso, e a gente não tem mais, tá? Tá? Então, é, eu peço a ajuda de vocês, tá? Eu deixei tudo detalhado aqui na aba Comunidade do canal, então se vocês quiserem ver com detalhe ali, é, toda a minha postagem, né, toda a tradução aqui, tudo certinho, tá aqui na aba Comunidade, né, então em vez de vir na parte de vídeo, vem na parte de Comunidade. Então, expliquei aqui tudo direitinho, coloquei o link oficial do Discord da empresa, tá? Direcionei vocês aqui pra onde que tem que ir, né, a aba de feedbacks e a aba de sugestões, deixei a tradução aqui da minha postagem, né, mas eu fiz a minha parte desde hoje cedo, então fui lá no Discord oficial da empresa, e deixei uma mensagem aqui, é, questionando de uma forma educada, de uma forma civilizada, né, é, não adianta ir lá e ficar ofendendo todo mundo, porque a mensagem nem é repassada pra frente, então, é, tentei de uma forma bem civilizada, é, questionar aqui, é, a questão das pedras, né, deixei como sugestão trazer de volta aquela troca que a gente já tinha, era duas pedrinhas do Lune por dia, custando seis gemas, né, não vai prejudicar ninguém, é, todo mundo teria a chance ali de pegar dez pedrinhas ao longo da semana, dez pedrinhas, não dá nem pra garantir uma skin, não dá nem pra garantir uma peça do reparo, então não ia prejudicar o bolso da empresa, pelo contrário, ia incentivar as pessoas a comprarem ali duas, três, quatro pedrinhas a mais, colocar dinheiro no jogo, colocar dinheiro no bolso da empresa, pra fechar um evento, pra pegar ali uma recompensa, mas, é, eu não sei o que acontece, sendo bem sincero pra vocês, né, eu tô de saco cheio, essa é a verdade, mas, mais uma vez aí, a gente tá lá, batendo de frente, não importa se é patrocinado da empresa, se tem parceria com os vídeos, não importa, cara, eu fui lá e deixei a postagem lá, e tudo que eu peço pra vocês, né, se vocês estiverem de acordo aí com a reclamação, é, vai lá na minha postagem oficial, e deixa uma reação, deixa ali um joinha, deixa ali um, 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 um emotion bravo, qualquer coisa, tá, é, tá na hora de mostrar a nossa força aqui, se quiser baixar a nota do jogo, vai lá e abaixa, é, se quiser suspender os gastos do jogo, vai lá e suspende, é, a gente tá tentando fazer a nossa parte, tá, então tá, tá bem chato, tá bem complicado, de qualquer forma aí, é, eu peço a ajuda de vocês pra ir lá no Discord, é, talvez seja a nossa única chance ali de tentar conseguir alguma coisa, de uma forma civilizada, tá, se não der certo, pelo menos, eu fiz a minha parte e eu tentei, tá, então eu preciso bastante da ajuda de vocês, quanto mais ali, like estiver, quanto mais react estiver, melhor, tá, isso vai mostrar que a gente tá unido aí, e a gente tá pedindo a mesma coisa, tá, então de qualquer forma aqui, vou tentar voltar pra atualização e mostrar tudo pra vocês, né, a parte de eventos aqui, é, nós temos a aprovação de caçadas, eles deram alguns ajustes aqui, então colocaram algumas recompensas novas da inscrição de Cosmos, né, colocaram núcleo, colocaram aqui algumas essências, tá, é, algumas recompensas, eles colocaram agora como recompensa de seleção, então você pode escolher os Cosmos, é, aqui você pode escolher também, é, aqui mais pra frente, você pode escolher qual buquê que você quer, né, então deram uma melhorada aqui, ficou bem interessante, né, aqui você escolhe o Upskill, é, tem algumas recompensas muito boas aqui também, aqui você escolhe mais dois buquês, e aqui você pode escolher, ou você pega a Ladon Double Speed, Speed, ou você pega a Tebas Double Speed, então deram uma melhorada aqui, algo muito positivo, pra quem tiver interesse aí, é, o evento custa dois mil cupons, quem tiver o cupom de desconto, consegue pagar mil e quatrocentos, tá, é, temos aqui, vamos lá, é, evento de skins, é, a skin da Pandora, uma skin de base 15, se eu não me engano, vou dar uma conferida aqui com vocês, é, bonita a skin, bem sensual, né, bem apelativa, é, e vai ajudar bastante aí, o pavilhão de visuais de vocês, tá, então tá aqui ó, as animações da skin, deixa eu ver se ela é base 15, ok, veio como base 15, então vai dar um pouco de vida, vai dar um pouco de ataque cósmico pra ela, tá, é, aqui a temática de academia da batalha, né, é, vamos tentar pegar aqui, nós temos algumas tentativas gratuitas, e eu acabei juntando pedrinha aqui por bastante tempo, né, vamos ver quanto que vai sair, né, então vou escolher aqui a skinzinha da Pandora, vambora, aqui acho que sobe de 5 em 5, ou de 10 em 10, nada de interessante, nada de interessante, aqui a gente começa a gastar as nossas pedrinhas pra quem tiver guardado, né, tá vindo alguns fragmentos da Pandora Lost Canvas, interessante, tá, bastante caixa de flor, não tá muito legal não, né, ok, um buquê completo, beleza, por enquanto foram 5 tentativas, pegamos aqui um visual pra escolher a skinzinha, eu já mostro pra vocês quais são as opções, né, de repente pode ajudar vocês aí, é, ao longo do evento, pegamos 3 buquês completos, excelente, tá, cada buquê custa 300 cupons, então ótimo custo-benefício aqui, pra uma pedrinha, mais um baú aqui de seleção de skinzinha, vamos dar uma olhada e mostrar pra vocês, ok, não demos muita sorte, mais um baú aqui de seleção de skinzinha, ok, nada, mais um buquê, mais uma skin pra escolher, ok, e aqui a gente vai acabar pegando, né, é, pegamos a skin, certo, nós fizemos no total aqui, duas tentativas gratuitas, e gastamos 12 pedrinhas do Lune, tá, a média vai ser mais ou menos isso, o pessoal vai conseguir pegar ali, gastando 12, 14, 16 pedrinhas ali, é, é a média de gastos, né, 16 tentativas, pra pegar a recompensa que vocês precisam, tá, se der muito azar, vai acabar gastando aí, 17, 18, 19 pedrinhas, tá, vamos aqui ver quais são as skins que vieram, aqui a skinzinha dela, né, cuidado pra não escolher os diamantes, certo, beleza, depois eu faço a ativação, é, aqui nós temos, skin do Hades, de Academia de Batalha, e skin do Poseidon, de Magnata, tá, eu já tenho as duas, vou escolher aqui as pedrinhas, nesse outro baú, skin da June, cantora, e skin do Keno Dragão Marinho, com aquela roupa dele social, parece um garçom, tá, eu já tenho as duas, vou aqui nas pedrinhas também, aqui, é, ou é a skin do Lune, ou é as pedrinhas da vontade estelar, tá, eu já tenho a skin do Lune, e aqui, ou a skin do Alune, ou as pedrinhas da vontade estelar, eu também vou pegar, as pedrinhas, tá, então foi até legal fazer com vocês aí, deu pra mostrar praticamente, é, todas as skins disponíveis no evento, certo, aqui pra baixo, temos o evento do reparo do Odisseu, tá, é, a peça mais cara é o Bastante, e a gente também tem duas tentativas gratuitas, né, vamos ver o que vai acontecer aqui, ok, nada, e aqui, nada também, é, eu não vou fechar o reparo essa semana, eu vou esperar vir lá por poeira normal, é, eu vou só fazer com vocês aqui, é, até eu pegar uma peça só, pra vocês terem uma ideia, de quantas pedrinhas, ou quantas tentativas, seriam necessárias, tá, mas eu não pretendo fechar, é, vou deixar pra fazer lá na frente, tá subindo aqui de 5 em 5, né, tá vindo um monte de peça de Cavaleiro A, de Cavaleiro B, que não é muito legal, ok, dá pra vocês perceberem que, em questão de custo-benefício, é, caso vocês tenham algumas pedrinhas aí disponíveis, é, é, é muito mais interessante, vocês sempre investirem, nos eventos de skin, tá, é, esses eventos de reparo aqui, é, é bem complicado, é mais pra galera Pay to Win, mais pra galera nível Jamiel, é, além de sair muito caro, é, não é um evento com muitas recompensas atrativas, não, tá, então pode ver que eu tô só, gastando as pedrinhas aqui, e não tá vindo nada de interessante, tá, literalmente, nada, só a peça de Cavaleiro A, só a peça de Cavaleiro B, não tá vindo nenhuma peça completa, né, que pode vir de forma aleatória, então, bem ruim, tá, bem ruim mesmo, já bateu aquele arrependimento, né, mas, é, pra mostrar pra vocês aí, de que não é muito interessante não, tá, vou conseguir pegar agora a peça, né, porque já vai bater 100%, mas, foi, terrivelmente, terrível, tá, peguei aqui a peça, vou esperar o reparo do Odisseu ficar disponível, na poeira divina, deve demorar de 2 a 3 meses, quando chegar, eu faço o reparo, junto com todo mundo ali, que guardou recurso, tá, pessoal, temos aqui, é, o retroativo, do, da vontade estelar, tá, então, aqui na vontade estelar, chegaram alguns novos personagens, é, é importantíssimo que vocês ativem aí, pelo menos os personagens, pra subir a parte de cima, tá, então, é, Shura, de Sapures aqui, no templo, é, vermelho, né, no templo físico, então, consegui chegar aqui no nível 95, pessoal que tem aí a vontade estelar completa, eu acho que aqui passa do nível 100, certo, aqui nós temos o Alone, quem tem o Alone montado aí, é, com certeza vai evoluir bastante aqui o nível, eu consegui subir, pro nível 98, tá, aqui no amarelo, é a, a, exclamação de Atena, tá, personagem EX, aqui algumas pessoas não vão ter ela montada, então, pode ser que prejudique um pouco aí, é, esse templo, em algumas contas, mas, ajudou um pouquinho aqui também, aqui, no suporte e no controle, temos no controle, o Camus Divino, é, e também o Queen de Araúni, tá, então, é importante vocês subirem aí, o oitavo sentido do Queen de Araúni, certo, deu pra pegar aqui, nível 97, e aqui no último, é, de uma forma bem surpreendente e maluca, eu até tenho que mexer aqui na, na, no oitavo sentido dele, mas veio o Gestalt, e veio aqui também, o tema de Pegasus, tá, o tema, nem na Poo está disponível ainda, certo, então aqui, foi bem fraquinha, deu pra subir só um pouquinho, tá, então, alguns Cavaleiros Novos, né, bem interessante, depois eu mexo aqui na parte de baixo, é, vai ter um impacto muito grande aí, pras partidas do Jamiel, né, e aqui a gente pega alguns retroativos, né, então eles devolvem pra gente algumas, é, algumas pedrinhas da vontade estelar, então é bem interessante aí, toda vez que vem, é, esse evento, a gente pegar essas recompensas, certo, mais pra baixo aqui, nós temos um evento de bênção das estrelas, que é um evento de venda, é, de pacotes aqui, sinceramente, nada muito interessante, tá, é, é melhor guardar esses diamantes aqui, pra fazer um gacha de flor, né, pra fazer alguma outra coisa mais interessante, certo, é, aqui, um evento de login, é, dando algumas pedrinhas e algumas caixinhas de flor, evento super simples, temos o recarga contínua, pra comprar aqui no final da semana, um volume da Pandora Comandante, né, nada muito significativo também, é, aqui no Empório, o absurdo aí que eu já trouxe pra vocês no começo do vídeo, é, as trocas tradicionais, né, mas o que a gente queria mesmo, que era as pedrinhas do Lune, é, elas não vieram, tá, pra quem quiser aqui, quem tiver recurso sobrando, tem as pedrinhas da máquina de Cosmo pra trocar também, tá, e toma cuidado com esse pacote aqui, com esse baú do Keno, aqui vem uma peça garantida, mas é uma peça aleatória, você não pode escolher a peça que você quer, certo, temos a continuação aqui do evento da Yuzuhira, a gente tá pegando alguns volumes de habilidade dela, evento super simples também, é, e temos aqui, um evento de, de fazer atividades diárias, tá, que é o Resgate das Deusas, deixa eu ver se eu consigo já coletar ali, é, é só pra pegar alguns fragmentos, né, nada muito impactante também não, então tá aqui, ó, você conclui as missões, e aí você pega aqui, ó, alguns fragmentos de June, Marim, Katia, Pandora, personagens do sexo feminino, tá, aqui a restituição das invocações, é, é um banner duplo, mas eles deram os fragmentos da Pandora, tá, pra quem for invocar aí, é, tem essa questão da restituição, aqui total de gastos, né, evento de ruínas, e acessos mensais, da parte de eventos, é, é basicamente isso, tá, é, aqui na máquina de Cosmo, é, o evento tá vindo praticamente duas vezes por mês, é, não se esqueçam, vocês vão gastar, entre 30 e 40 pedrinhas, pra garantir um Cosmo Double Speed, certo, é, eles anunciaram esse evento como um evento premium, um evento VIP, é, então de opções aqui pra fazer os Cosmos de Double Speed, é, 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 três ótimas opções, lembrando, Cálice e Cântico, a gente consegue farmar no Altar, tá, de Cosmos Amarelos, Jadeite, Runa e Jade Borboleta, a gente também consegue farmar esses três Cosmos, é, ou no Altar, é, ou ali nos Cinco Picos do Rosan, né, que é o caso da Jade Borboleta, mas são ótimas opções, né, Cosmos de Velocidade, é, Cosmos Azuis, Lua Nova, Borboleta, e Frutos da Discórdia, a gente não costuma gastar, é, Cosmo Azul, porque não tem velocidade, certo, e aqui de Cosmos Lendários, é, a Fúcsia, que não faz sentido nenhum, né, a Fúcsia é pra boneco mais lento, é, a Viúva Negra, que é muito importante pro Suikyo, ter uma Viúva Negra Double Speed, tá, e a Iris aqui, que é um Cosmo, é, que não dá pra farmar, é, é bem difícil ter o acesso, a Iris SS, é só em recompensas de algumas caixinhas, tá, então a Iris aqui, tem um ótimo custo-benefício, sim, é, valeria bastante a pena, caso vocês queiram, correr atrás de uma Iris Double Speed, tá, então a Iris é muito legal, a Viúva é específica pro Suikyo, tá, Cosmos Azuis, de jeito nenhum, Cosmos Amarelos, dá pra farmar, mas caso esteja precisando, também não é uma, não é uma opção ruim, é, e de Cosmos Vermelhos, é, dá pra farmar Cálice, dá pra farmar Cântico, voltado para o Sol, foi só um Cosmo Pago, né, não tem mais, é, de forma acessível pra gente, são boas opções também, então vê direitinho aí, se vocês possuem, é, a quantidade de pedrinha é suficiente, é, toma cuidado, tem alguns Cosmos interessantes pra chegar, tem um Cosmo Amarelo de Velocidade, e Defesa Cósmica, que é a versão cósmica da Runa do Destino, deve tá chegando, e tem aquele Cosmo Vermelho de Perfuração Física, que é um pouquinho melhor do que a Galhos, e deve tá chegando pra gente aí, é, nos próximos meses, tá, então, eu recomendaria segurar aqui as pedrinhas, mas se tiver precisando aqui, é, com muita urgência, tem algumas boas opções, pra gente fazer, essa semana, tá, é, aqui na parte de pacotes, pessoal, só pra finalizar, né, a questão da cobertura aqui do vídeo, é, eles colocaram diversos pacotes, da vontade estelar, então, as pedrinhas normais, as pedrinhas avançadas, né, é, aqui também, mais pedrinhas normais, e mais pedrinhas avançadas, é, aqui, aquele pacote tradicional, que vem o livro, e as pedrinhas, né, muito interessante, aqui, aquele pacote que é mais salgado, é, e aqui, é, esses dois novos pacotes, que viraram tradicionais, e estão vindo todas as semanas, então, um pacote muito bom aqui de flor, e um pacote aqui interessante também, é, bem salgado, mas, é, tem um bom custo-benefício, é, de 40 gemas avançadas, tá, fora isso, os pacotes da inscrição de Cosmos, né, que também viraram pacotes tradicionais, é, e aí, pra quem tiver interesse, de comprar as pedrinhas do Lune, é, tem esse, esse pacotinho aqui, que é diário, só pode comprar um, que é metade do preço, e aqui tem o pacote tradicional, pode comprar 50 vezes por dia, é, cada pedrinha do Lune, 240 cupons, tá, então, se for converter, pro real, é, a gente tá falando aí, de 20 reais, pra cada pedrinha do Lune, pra cada tentativa, ou pra pegar a skin, ou pra pegar as peças do Otisil, tá, então, é muito caro, é, não tem no Empório, então, fica praticamente aí, impossível de se investir, inacessível pra muita gente, mas, de qualquer forma aí, é, tá a cobertura completa pra vocês, dos principais destaques também, da, da loja aí, é, os principais pacotes do mercado, tá, pessoal, uma atualização, é, que tinha tudo pra ser, muito legal, tinha tudo pra ser, muito positiva, mas, é, a empresa aqui, mais uma vez, por um detalhe, totalmente, bobo, e desnecessário, é, conseguiu estragar aqui, todo o hype, toda a expectativa, é, e com certeza aí, é, vai ter um feedback muito negativo, o pessoal vai ficar muito insatisfeito, é, eles não se ajudam, né, eles não se ajudam, a gente faz a nossa parte desse lado aqui, é, traz a cobertura pra vocês, tenta ser o mais positivo possível, mas, nem sempre dá pra ser desse jeito, então, é, tô encerrando o vídeo por aqui, peço o like de vocês aí, o like ajuda bastante, é, ao crescimento do canal, né, é, incentiva o nosso trabalho, mas, é isso, tá, pra hoje é isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, é, aparece nas lives, é, é, o link das lives, fica aqui na descrição, e pessoal, não esquece, tá, é, não esquece de ir lá no Discord oficial, é, e reagir ali a nossa postagem, vamos tentar se unir, é, e vamos tentar fazer um barulho de forma civilizada, é, pra ver se lá na frente, é, a gente consegue melhorar, é, essa situação, tá, pessoal, tamo junto, aquele abraço, e, fui!